Olá, crianças! Vamos à nossa correção de português. Vamos lá, nossa correção, crianças? Vamos lá, crianças. Iniciando agora a correção das atividades de português que a tia passou hoje, dia 27 de outubro. É 27 de outubro. Então, vamos lá. Página 242, o livro de português, página 242. Número 1, página 242, número 1. Leia as frases e numére os quadrinhos de acordo com a legenda. 1. Ação. 2. Estado. 3. Mudança de estado. 4. Fenômeno da natureza. Vamos lá. Como é que ficou? Chove muito em São Paulo. 4. Fenômeno da natureza. A escola está em festa. Como é que ficou? 2. Estado. O verbo está. Alice ficou alegre com o presente. 3. Mudança de estado. O verbo ficou. 4. Mudança de estado. Relampejou a noite inteira. Verbo relampejou. É o quê? 4. Fenômeno da natureza. Rosane brinca com suas bonecas. É o quê? Brinca. É o quê? Ação. Número 1. 1. O cachorro é feroz. Número 2. É o quê? Vai ser o quê? Estado. Ele é. Verbo é do verbo ser, né? Ele uma. Referente a uma. Um estado. Né? Então fica o número 2. Então como é que ficou? 4. Chove. Fenômeno da natureza. Aqui ficou 2. Que é estar. Estado. Aqui ficou 3. Ficou. É o quê? Mudança de estado. 4. Relampejou. Fenômeno da natureza. Aqui ficou o número 1. Brinca. Brinca é o quê? Ação. 2. É. É o quê? Estado. Ele é feroz. Número 2. Complete as frases com os verbos de acordo com o que os personagens estão fazendo. De acordo com o que os personagens estão fazendo. Como é que ficou? Ficou como? Letra A. Ficou. Roberto foi pescar no sítio do avô. Letra B. Mariana sabe dançar balé. Letra C. Gabriel vai jogar bola. Letra D. Eduarda gosta de pular corda. Agora. Vamos à próxima página. Vamos lá. Página 243. Página 243. Qual grupo de palavras não apresenta apenas verbos de ação? Qual seria o quê? Primeira, né? Voar, subir e estar. Estar é o verbo de quê? Está mostrando o quê? Indica um estado, né? Voar e subir, ação. Mas estar é o quê? Está indicando um estado. Então, vamos lá. Número 4. Circule a imagem que representa o fenômeno da natureza. Qual é? É a menina aqui com o chapéu, né? Guarda a chuva aberta porque é chuva, né? Está chovendo. Fenômeno da natureza, né? Cinco. Complete as frases com verbos de estado e mudança de estado. Então, aqui. Aqui eu coloco. Tem uns aqui, né? Vocês podem ter colocado outros, né? Mas tem que ser verbos de estado ou mudança de estado. Então, eu explicaria assim, ó. Uma sugestão. Ó. Ele ficou muito feliz com a sua presença. Juliana é uma ótima pessoa. A minha festa de aniversário estava muito animada. Aline é uma das nossas melhores alunas. Acho que Janaína ficou feliz com o presente. Bora. Duzentos e quarenta e cinco. Duzentos e quarenta e cinco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Duzentos e quarenta e cinco. Número um. Retire do texto. Lá vêm as férias. As palavras em que aparecem ar. Então, ficou qual? Quais palavras? Passear. Pular. Brincar. Ficar. E tarde. Número dois. Liga as sílabas e escreva as palavras. Então, como é que vai ficar aqui? A primeira ficou o quê? Ervilha. Depois. Erva. Erguido. Erva doce. Agora, vamos lá no outro. Vamos lá. Ur. Urso. Urtiga. Urbano. Urgente. Então, repetindo, ficou o quê? Aqui no er, ficou ervilha, erva, erguido e erva doce. E no ur, ficou urso, urtiga, urbano e urgente. Número três. Continuando na página 245. Número três. Complete as expressões com as palavras adequadas. Nós temos as palavras aqui nesse quadro aqui, certo? Então, porta, cartão, árvore, armário, corda. Só vocês vão ter que colocar da maneira adequada aqui que a frase tenha sentido, né? Então, como é que ficaria aqui? Cartão de aniversário, árvore frondosa, porta aberta, armário da cozinha e corda da rabeca. Agora, vamos à página 246. Página 246. Página 246, número quatro. Leia com atenção. Estamos na página 246, hein, gente? Número quatro. Leia com atenção. Então, aqui eu tenho palavrinhas aqui, né? Vamos lá, ó. Marta, Ordem, Fernanda, Irmã, Turma. Agora é sua vez de sublinhar as sílabas com ar, er, ir, o, u. Aqui as palavrinhas que foram colocadas aqui em cima, ó, eles sublinharam, não foi? Ó, sublinharam. Ar, er, ir, or, ur. Agora vocês vão fazer. Então, aqui, ficou aqui, ó. O transporte, aqui, ó. Or. Arca. Ar. Cobertor. Er. Or. Mercador. Er. Or. Ór. 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 Suporte. Aqui, ó. Enturmado, ur. Urgente, ur. Irlandês, ir. Circo, o ir. Número cinco. Complete as palavras com ar, er, ir, or ou ur. Depois, separei as sílabas. Então, ficou o quê? Guardar. Então, aqui separou as sílabas. Guardar. Martelo. Martelo. Urtiga. Ur-ti-ga. Circo. Cir-co. Formiga. Form-mi-ga. Perdeu. Per-deu. Seis. Pinte os espaços de acordo com as legendas. Então, aqui, de acordo com a palavra, vamos ver o que a palavra... Qual que a palavra tem? Seu ar, er, ir, or, ur. E você vai pintar de acordo. Essa aqui eu tenho... Aqui, ar. O azul, né? Aqui eu tenho qual, gente? O or. Aqui eu tenho ir. Aqui eu tenho ur. Aqui eu tenho er. Aqui eu tenho er. Aqui eu tenho ir. Aqui eu tenho ar. Aqui eu tenho ur. E aqui eu tenho ur. Então, vamos pintar de acordo aqui, ó. O ar, azul. Er, rosa. Ir, amarelo. Ur. Uma cor, assim, mais laranja, né? E o ur, uma cor, assim, mais lilás. Agora, página 247. Página 247, número 7. Copia as palavras do retângulo no quadro em ordem alfabética e separe sílabas. Então, temos acreditar, perdeu, uniforme, ser, aliviar, voltar, lembrar, anular e dever. Então, vamos lá. Como que vai ficar a tabelinha? Então, a tabelinha vai ficar aqui. A primeira coluna aqui, ó. Acreditar, aliviar, anular, dever, lembrar, perdeu, ser, uniforme e voltar. Agora, na segunda coluna aqui, na segunda coluna aqui, no outro lado da tabela, vamos separar as sílabas, certo? Como é que vai ficar? Número 8, escreva o nome das imagens. Então, como é que ficou? Corneta, porco, urna, mercado, circo e carta. Vamos agora, página 249, página 249, colocamos a página 249, vamos lá. Número 1, página 249. Número 1, complete as frases com o sinônimo das palavras que estão entre parênteses. Então, como é que ficou essa frase na letra A? Quero compreender o presente por meio dos acontecimentos do passado. Número 2, qual é o significado da palavra lembrar? Complete o quadro abaixo para descobrir. Então, aqui, completando, qual é o significado? Recordar, recordar. Então, lembrar, recorda. Ele lembra, ele recorda. 3, consulte o dicionário e descubra o que significa a palavra acróstico. Então, aqui, acróstico, composição poética em que as letras iniciais, às vezes, as do meio ou do fim, dos versos formam, dos versos formam, lidas verticalmente, palavras ou frases. Agora, crie um acróstico usando a palavra. Então, qual é que foi a palavra? História. Então, vocês, aqui vai ser pessoal, né? Vocês vão criar a palavra, a palavra história, que tem a ver, né? Com história, que tem aqui, H, I, S, T, O, R, I, A. Tá? É pessoal. Página 250. Número 1. Como começa a história dos filhos? Isso aqui é a representação do texto, né, gente? Então, vamos lá. Como começa a história dos filhos? A história dos filhos começa com a história dos pais, avós, bisavós. 2. O que faz os índios mais velhos quando, à noite, todos ficam em volta da fogueira? Os índios mais velhos contam as histórias de todos os antepassados, avós, bisavós, até chegar a 20. 3. Quais as coisas que o homem branco prefere saber hoje em dia? O homem branco prefere saber escalação do time de futebol, anúncios de televisão, capitais de países, marcas de automóveis e outras sabedorias civilizadas. 4. Complete as frases de acordo com o texto. Então, vamos lá. Letra A. Nem todas as pessoas conhecem a história de seus antepassados. B. O índio lembra a história de seus antepassados. Letra C. O homem branco não se interessa pelos seus antepassados. Número 5. Você concorda com o texto quando diz que perdemos o costume de saber a história da nossa família porque ficamos muito, muito presos a coisas da vida moderna, como a televisão e as marcas de automóveis? Justifique sua resposta. A resposta é pessoal. Resposta pessoal. Então, terminando aqui a nossa correção de hoje de português. Tchau. 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 Tchau.